No turbilhão dos horrores da Segunda Guerra Mundial Isso é o que aconteceu? Mamma! Mamma! Enquanto o mundo estava mergulhado em conflitos sangrentos, uma sombra sinistra pairava sobre a humanidade. Não foi apenas a União Soviética, que utilizou armas biológicas para abater os inimigos, com crueldade indizível. No lado oriental, o Japão já havia traçado caminhos igualmente sombrios. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, um lugar de pesadelos surgiu, a Unidade 731. Vou te contar tudo o que pesquisamos, mas antes deixe seu like, inscreva-se e compartilhe no final, para nos incentivar a continuar levando vídeos interessantes, como este. Esta unidade foi criada pelo general japonês Shiro Ishii, com autorização do próprio imperador Hirohito. Sob a aparência de pesquisa científica, a Unidade 731 era, na verdade, um campo de experimentos humanos macabros. Seu objetivo? Estudar os efeitos das armas biológicas no corpo humano, submetendo prisioneiros chineses a situações extremas, replicando os horrores que poderiam ser encontrados no campo de batalha. Os prisioneiros chineses eram puramente contaminados com diversas doenças, para registrar os limites do corpo humano, sob condições desumanas. Alguns foram infectados com desinteria, outros injetados com tétano. Alguns foram levados a um local aberto, e cruelmente bombardeados com cianureto. Outros ainda foram enterrados em câmaras frias, suportando temperatura de 50 graus negativos, congelando até a morte. Mas os horrores não paravam por aí. Alguns prisioneiros foram obrigados a carregar mochilas pesadas do exército, e marcharam em círculos, no clima gelado da Manchúria, com quantidades mínimas de alimento e água. Eles marchavam até a combustão total, caindo muitas vezes, sem vida no chão congelado. Os relatos de testemunhas, como o ozono, que trabalharam na emissão de documentos secretos, ecoam os horrores vividos. Os prisioneiros chineses, chamados de marutas, sofreram vítimas de experimentos terríveis, despojados de sua humanidade, submetidos a dores indescritíveis, em nome da suposta ciência. Esses horrores continuaram por anos, marcando não apenas os corpos dos prisioneiros, mas também a alma da humanidade. As cicatrizes desse capítulo sombrio da história, nos lembram da necessidade de aprender com o passado, para garantir que tais atrocidades nunca se repitam. Lembre-se da história, para proteger o futuro. Que estas lembranças dolorosas nos motivem a valorizar a vida, a dignidade e a compaixão, para que o mundo nunca mais testemunhe tais horrores. Somente através do entendimento e do respeito pelo passado, podemos construir um futuro melhor, para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço. E até o próximo vídeo com mais uma história curiosa como esta. Se você ficou até aqui, comente com a palavra 731. Essa é a nossa palavra-chave de hoje. Gratidão. A CIDADE NO BRASIL Amém.